A sala de operações da Brigada Militar, com base nas imagens de vídeo monitoramento, alertou que haviam indivíduos em atitude suspeita nas proximidades do presídio nesta quarta-feira em Erechim. Policiais do 13º BPM e SUSEP abordaram uma pessoa que arremessou pacotes em direção à penitenciária. O menor de idade foi identificado e apreendido, junto com 128,9 gramas de maconha, 48,20 gramas de cocaína, 88,9 gramas de crack e dois carregadores de celular. O veículo flagrado na condução dos autores foi abordado e recolhido ao pátio do Detran.